Olha, as catilhas chileirianas eu estou cultivando preferencialmente em cachepô, algumas estão em vaso plástico e tal, mas eu tenho preferencialmente cultivado em cachepô, eu achando que o resultado está muito melhor. Elas gostam da umidade relativa do ar muito alta, mas sem ficar com um substrato molhado, uma boa ventilação e um sombreamento em torno de 60%, 70%. No início eu perdi muita chileiriana, porque falavam comigo que tinha que colocar na parte mais alta do orquidário, com muito sol, não é assim não, perdi todas as plantas. Assim eu estou tendo sucesso e assim elas estão vegetando muito bem, estão me dando ótimos resultados. Eu espero belas florações esse ano, ok? Então o cultivo de chileiriana é um ambiente muito úmido, um sombreamento 60%, 70% e um bom adubo orgânico. Espero ter te ajudado, um abração! Tchau!